Bom galera, estamos aqui com... Vou falar, depois eu corto. Não, mas aí é só pra tirar aqui, ó. Ah tá, fica melhorzinho. Bom, fala galera do canal. Estamos aqui com um cooktop de indução, tá? De quatro bocas. Ele é totalmente digital, né? Ele possui quatro resistências, não utiliza gás, né? Da Tramontina. Esse aí tá num valor de 2,800 aí. Nós arrumamos a placa. E a parte da fonte ali que tava dando curto. Isso aí é recorrente, tá? Nesses cooktops. Porém, nós conseguimos fazer já essa trilha, né? Na placa. E também consertar a parte de um integrado que tinha queimado, tá vendo? Como é que ele funciona? Bom, você vai ligar ele. Ele vai aparecer aqui a chavinha do bloqueio. Você desbloqueia aqui. Muito fácil, muito simples, né? Aperta e segura. Aperta e segura. Bom, então... Bom, então você... Aperta, não sei se dá pra ver vocês. Aperta e segura. E aqui você vai começar aqui a indução, né? Primeiro vamos ligar ele. Primeiro vamos ligar ele aqui, ó. Aqui a gente liga. Segura. Aí ele fica zerado. Aí você vai aumentando aqui. Gradativamente. Esse aqui é referente a uma boca. Que é essa boca aqui. Dali, tá? Aquela boca ali. Certo? Que inclusive ela tá ficando vermelha. Aí você zera. Aí você vem aqui, ó. Essa aqui é a primeira boca. Aqui, ó. Tá falando aqui, ó. É só ver. Aqui você... Ele tem a resistência que tá esquentando. E aqui é o turbo dele. Que é o adiacente, né? A circunferência adiacente a ela. Que faz com que fique... Olha como vai esquentando. Cara, isso aqui é fenomenal, tá? E aí se você quiser, você desliga aqui, ó. Tá? Trabalhamos com todo tipo de cooktop, tá? Todo tipo de fogão, forno. Industrial, convencional, importado, nacional. Basta você ligar para a Multimac, tá? Telefone aí na descrição. Dá aquele joinha maroto, legal. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.